E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Tem alguém... Arremedando. Que raiva que a gente se irrita. Por quê, cara? Então bora, eu tô tentando pra ser ventríloco. Eu vou começar de novo. Não ouse me arremedar. Tá bom. Se comporta. 3, 2, 1. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. E aqui, Alberto Roitvo. Que alegria, ele voltou de férias eternas. Cansou de não trabalhar. Veio aqui agora tomar café. Estou de volta. Anderson Bars. Aqui com vocês. Nos momentos que a gente tá fora, que as pessoas sentem a nossa falta. Não, eu não senti nada. Nossa, de algum filósofo? São as fontes da minha cabeça. Parece aquelas fases que minha mãe falava assim. Ah, quando eu morrer, você vai sentir minha falta, hein? Aquelas coisas de mãe. Volta. Bem-vindo, Andy. No final das contas, gente, é o seguinte, né? Foram só duas semanas, vai. Não foi tanto assim, gente. Foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais. Você tava cheio de reuniões e treinamentos no fim do ano passado. E você também não veio gravar. Precisava trabalhar. Alguém tinha que trabalhar enquanto a gente se divertia. Enquanto alguém se divertia. Aqui fazendo podcast. Só nos podcasts, tudo bem. O povo quer saber. Você sentiu saudades? Senti muita saudade. A gente também. Muito bem. Ele está de volta. Time completo. 2023 começando acelerado. E nessa temporada, a gente quer responder a essa pergunta. Como fazer tudo diferente em 2023? Tudo. E neste tudo diferente. Tudo, tudo, tudo. E nesse episódio, a gente quer saber. E essa tal de zona de desconforto? Episódio 2 dessa temporada. Estamos começando. Roda a vinheta. Zona de desconforto. Se eu quero crescer, é lá que eu preciso estar. Tá certo ou tá errado, meninos? Começa você, Ander. Olha só, gente. Eu gostaria de falar que tá errado. Mas eu duvido que vocês já tenham aprendido boas lições ali no mole. A verdade, gente, é que o desenvolvimento é dolorido mesmo. Toda vez que a gente tem que mudar alguma coisa na nossa vida, profissional, pessoal, seja lá o que for, isso nos traz incômodos. Porque o nosso cérebro é uma maquininha de automatizar processo. E toda vez que a gente precisa mexer numa chavinha que já estava ali funcionando no piloto automático, esse negócio é dolorido. Então, meus amigos, minhas amigas, conformem-se. Essa é a vida. Próximo episódio do podcast. Lacrou, né? Então vamos mudar de assunto, né? Eu concordo com o Ander. Eu acho que talvez a questão não seja nem mais o aspecto do que é mais desconfortável. A zona de conforto ou desconforto. Mas o quanto tempo a gente passa em cada uma delas. Porque se fica muito tempo na zona de desconforto, começa a ser dolorido. Se fica muito tempo na zona de conforto, começa a doer também. Então eu acho que dos dois lados, eu acho que a gente poderia pensar se... A gente para de demonizar o lance da zona de conforto ou desconforto, mas sim a intensidade e o tempo que a gente passa em cada uma delas. É, é importante a gente lembrar que a zona de desconforto é aquele momento de incerteza. E no momento de incerteza, a gente está mais aberta, a gente está mais aberto a ter novos insights e a aprender. Então essa incerteza, ela não pode ser tão mal vista, né? Esse desejo ou essa necessidade de mudar, ela não pode ser tão demonizada também. Agora, por outro lado, zona de conforto, eu acho que existe todo um preconceito em torno dela. Vocês não acham? As pessoas falam que é coisa de preguiçoso, de quem quer ficar no mole. E aquele troço da panela com o sapinho dentro? É. Cara, desde que eu entrei no mercado, no mundo corporativo, tinha aquele troço que a zona de conforto vai ficando quentinha, quentinha. Aí o sapinho é fritado, né? Cozinha dentro de uma panela. Acho que todo mundo já viu essa analogia. É, mas sabe o que acontece, gente? Acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. As pessoas falam de zona de conforto como se, na verdade, isso fosse sinônimo de preguiça. E não, né? Zona de conforto significa eu já atingi ali o meu status de desenvolvimento em relação a alguma coisa e já estou fazendo aquele negócio sem sofrer. E qual é o mal nisso? Tem um lado bom, então. Você acredita? Eu acredito que sim. E no final das contas, eu quero até contar uma história rápida aqui. Eu lembro de uma empresa na qual eu trabalhei, que logo que eu cheguei, no primeiro dia, minha chefe, na época, falou o seguinte, era um projeto que eu nunca nem tinha participado, que eu não sabia como é que fazia. Ela falou, toma, Anderson, vai lá e faz. Eu não tinha a menor ideia. Eu sei que eu passei dias e mais dias trabalhando, né? Semanas, na verdade, a fio. Trabalhando dia, noite, madrugada, né? Para conseguir aprender a fazer aquele novo job. Foi muito sofrido, foi absolutamente dolorido, mas depois eu aprendi. E aí, depois, eu comecei a replicar aquele processo sem sofrer tanto, já um pouco mais, na minha zona de conforto. Eu acho que excesso de tempo ou de atividades repetidas na zona de conforto, eu acho que dá a sensação de emburrecimento. Ah, estou fazendo coisas repetidas, não estou aprendendo nada novo. A pessoa pega e pede a conta. Fala, não estou aprendendo nada. Mas será que também não tem um lado de até reforçar a autoestima? A gente, eu adoro falar do Mihaly Tickens Mihaly, né? Escritor húngaro, que fala do flow, né? O flow nada mais é do que você encontrar um estado na sua mente onde você consegue desenvolver atividades. Inclusive, ele recomenda que você separe as suas atividades em grupos, né? De atividades, para que você consiga alcançar o flow e realizar com maior concentração aquilo, quer dizer, é algo que você está mais acostumado a fazer. Você faz com maior concentração, você tem um grau de assertividade até mais alto. Existe esse lado positivo, que é bom para a autoestima dos profissionais. Então, isso daqui eu domino, isso daqui eu faço. Eu, por exemplo, apresentei jornal minha vida inteira. Eu entrava no flow. Então, aquilo para mim era, de certo modo, um piloto automático necessário. Então, eu conseguia ouvir as instruções do meu editor-chefe pelo ponto e, ao mesmo tempo, falar. Isso é uma habilidade que você tem que estar em uma zona de conforto para fazer. Claro. Mas você não ficava nervosa muitas vezes? Eu não... Ah, lá no começo da carreira, talvez, né? Não, então... Era o desconforto. Sim, era desconforto e gerou aprendizado, né? Agora, é importante a gente dizer que, quando a gente fala em zona de desconforto, a gente não está falando também só de atividades que a gente realiza no dia a dia. Claro. A gente está falando também de zona de desconforto, de crenças, de coisas sobre as quais a gente acredita. Inclusive, a escritora Marcia Reynolds, que é a autora do livro The Discomfort Zone, infelizmente, não tem ainda tradução aqui para o português. Mas você encontra materiais em inglês, né? Sobre esse livro. Ah, dá um Google lá, pega os textos, manda eu traduzir. Bota no tradutor que dá tudo certo. Tem resumo, né? Tem resumo. Tem resumo no tradutor, dá para traduzir. Mas ela fala o seguinte, que o Discomfort Zone, que ela chama, e ela estuda muito isso, os caminhos neurais, né? Mais abertos e tal, que já não geram tanto aprendizado mais. Ela fala muito sobre a relação entre liderado e líder. Que o líder precisa entender o momento que esse liderado está na zona de desconforto, ou muitas vezes até provocar essa zona de desconforto intencionalmente e com muito carinho, com muita atenção, com muito jeito, provocando essa zona de desconforto para poder levar a pessoa a refletir crenças. Às vezes as pessoas acham que só tem um jeito de fazer as coisas. E você precisa provocar. E isso é a zona de desconforto também. Então, esse é um bom lugar às vezes. Eu acho que é legal. Acho que a gente poderia visitar um pouco a zona de desconforto e voltar. E inclusive ter até uma relação de certa intimidade com a zona de desconforto. O problema é quando você se muda, né? De mala e cuia para a zona de desconforto. Porque, da mesma forma que eu estava falando, que o excesso de tempo na zona de conforto emburrece, o excesso de tempo na zona de desconforto gera burnout. As pessoas começam a viver falta de previsibilidade. Então, acho que esse equilíbrio... O duro é que cada um tem um timing para isso, né, Ander? Eu acho que tem um ponto. Além, né? Eu concordo com você, Alberto, que a gente tem que mixar um pouco a nossa vida, né? Tem que ser um pêndulo. Um pouco lá, um pouco cá. E isso leva a gente para um caminho de desenvolvimento. Budismo, caminho do meio. Mas, além disso, tem uma outra questão que é o seguinte. É a intensidade. Porque se eu estou no extremo da minha zona de desconforto... Então, vamos pegar um exemplo bem crasso aqui. Sei lá. Me ligou aqui um cliente. Anderson, preciso que você venha pilotar um avião. Cara, eu nunca pilotei um avião na vida. É, zona de desconforto. É assim, eu vou... Uma que eu não vou fazer, tá? Ai, que bom! Você vai ficar na zona de conforto. Com certeza eu vou. Mas, no nosso exemplo aqui, ultra, mega hipotético, se eu topasse fazer, aquilo ia me gerar um estresse enorme, aquilo ia me gerar uma ansiedade enorme, aquilo ia me gerar um medo enorme, porque o tamanho da sua entrada na zona de desconforto, ela é muito grande. É. Então... Intensa, né? A intensidade é muito grande. Então, sempre que a intensidade é muito grande, isso te leva para um caminho de prejuízo. Tem um autor, que agora não vou me lembrar qual é, que também fala a respeito desse tema, que ele inclusive, né, pensa num diagrama com três bolinhas, uma dentro da outra, assim. Ele fala que no meio está a zona de conforto, no extremo, né, está a zona de desconforto, mas entre a zona de conforto e a de desconforto, eu tenho um lugar que se chama zona de estresse, né? É a zona de tensão criativa, e ele prega que a gente não tem que chegar na zona de extremo desconforto. Quando eu saio da zona de conforto e estou nessa zona de tensão criativa, ou seja, eu estou um pouquinho desconfortável, ali é o meu melhor, né? É ali onde eu ganho ritmo, é ali onde eu ganho tração e vou lidando cada vez melhor com a zona de conforto. Isso contraria totalmente o que diz Domênico Demasi em O Ócio Criativo, né? Totalmente, totalmente porque ele força que você fique na zona de conforto tranquilo para poder criar. Então veja que você já tem três, quatro referências aqui, né? Mihaly Tissi Mihaly com Flow. Segundo... Mihaly Tickens Mihaly. É, Tickens Mihaly. Segundo... Marcia Reynolds. Marcia Reynolds de Desconfort Zone. Terceiro, Domênico Demasi, Ócio Criativo. E quarto, a teoria da zona do estresse. Exato, que eu não vou lembrar quem é. Quinta, então, que Judith Viorst e perdas necessárias. Já dei essa dica anteriormente, ela fala do crescimento através da zona do desconforto que você é arremessado muitas vezes, né? Às vezes você é arremessado para a zona do desconforto. Tem hora que você tem que lidar com o desconforto independente da sua vontade. Não é opcional, né? Bora! Temos convidados, Amanda? Temos convidados, né, B? Temos convidados, muito bem. Convidados ilustres. Clóvis Storani. Que legal, meu amigo. Diretor de Gestão de Talentos da América Latina na Electrolux. A gente perguntou para o Clóvis a seguinte pergunta. A gente fez para o Clóvis a seguinte pergunta. A zona de desconforto é realmente bom? A gente deve ficar muito tempo nela, Clóvis. Obrigado por estar conosco. Vamos ver o que o Clóvis falou. Vamos lá. Olá a todos. Bom, quando a gente fala de zona de desconforto, é quando alguém está totalmente instaurado a uma situação de vida pessoal, não tão feliz, no seu trabalho também, de uma forma que não traz satisfação e te traz um olhar totalmente míope das coisas. Ela precisa buscar, né, no seu interior o desejo de melhoria, tá? Caso contrário, nenhum tipo de ajuda, né, consegue tirá-la dessa situação caótica, né? Por isso que eu costumo dizer que a melhor forma, né, da gente se desenvolver é sair da zona de conforto e conhecer a zona de aprendizado, que é onde a gente realmente vai testar e entender o que efetivamente pode fazer a diferença e o que pode nos agregar valor considerando, né, aí o futuro, né, e considerando o impacto que a gente pode ter no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, mas de uma forma positiva, ok? Muito bem. Obrigado, Clóvis, por estar aqui participando com a gente, né, no caos corporativo. E no final das contas, gente, o que o Clóvis acabou trazendo como referência para nós de zona de aprendizagem é exatamente a mesma coisa que eu tinha falado dessa zona de tensão criativa, né? Ou seja, é o caminho do meio ali entre a zona de conforto, né, e a zona de desconforto, né? São os sinônimos, basicamente. É, isso é super importante porque todos os dias a gente tem que pensar que talvez não existam momentos que são absolutamente marcantes, que determinam, opa, saí da zona de conforto e entrei na zona de desconforto hoje às 14 horas. Eu acho que essas zonas, elas são cinzentas, elas vão se desenhando, eu posso ter uma zona de desconforto com o colega e conforto com o meu chefe, desconforto com o colega e conforto na minha panela. Então, eu acho que é muito difícil a gente, inclusive, conseguir tolerar que todas as nossas esferas da vida fiquem todas concentradas numa zona de desconforto, né? Não, e assim, olha como é curioso, né? Todos nós aqui fomos, somos casados, né, aqui nessa mesa. Não somos uns com os outros, enfim. É, é um trisal agora, é o que eu não estou sabendo. É, um trisal, você está querendo propor uma zona de desconforto aqui, né? Mas, pega qualquer relacionamento, eu acho que o casamento, ele é muito marcante para isso. Ah, e a maternidade, a paternidade também. É, quando você casa, né, aquele primeiro momento, é mágico e assim por diante, mas os primeiros momentos de convivência, eles são absolutamente duros, né? Até ali, a convivência se acertar, as pessoas se entenderem. Eu canso de ouvir histórias de amigas minhas na maternidade que super sofreram nos primeiros momentos ali, se adaptar, né? Uma nova família que se forma, com um novo integrante chegando, aquela família se adaptando ao contexto de uma nova pessoa. Isso é tudo zona de desconforto, né? E com o tempo a gente vai aprender a lidar com isso, né? Mas tem muito casal que se separa porque está tudo bem, né? Como assim? Porque a zona de conforto não acaba nunca. Também é chato. Monotonia, a zona de conforto, eu acho que tem seu aspecto monótono também, né? Eu acho que talvez depende da maturidade, obviamente, mas a gente gosta de emoção na vida, né? A gente quer... É você que gosta, né? Eu gosto. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, é verdade. Mas as pessoas, elas muitas vezes, elas se incomodam pelo fato de não ter uma perspectiva. Meu chefe não me dá... Você se incomoda, tem gente que não se incomoda. Mas eu acho que assim, se meu chefe não me dá feedback... Você está provocando desconforto nele. É, porque ele está partindo do pressuposto... E as pessoas são iguais. E as pessoas são iguais a ele. Mas é que dentro do mundo corporativo, me assusta quando está tudo bem. Sabe? Esse é o ponto. Alberto. Que a harmonia artificial, que a Amanda gosta de falar. Eu acho que não. Sabe por quê? Às vezes é a harmonia artificial e às vezes não é. Sabe por quê também, gente? A gente também não pode viver no mundo achando que as coisas têm que estar rolando um problema. Que tem que necessariamente estar rolando. Então a gente não pode... A gente tem que também ser positivo, não uma positividade superficial, mas uma positividade, uma crença, uma fé mesmo, de que as coisas podem estar bem. Agora, também é muito nocivo a gente achar o inverso, né? Que o problema está muito grave sempre e qualquer problema já me tira do sério. Então assim, a gente precisa saber lidar com esses desconfortos. São vários. Achei muito legal isso que você trouxe, Alberto. São vários. São múltiplos. A gente precisa saber lidar com eles sem sair do nosso eixo. Então assim, sabe aquela coisa, né? A frase que eu adoro, né? Do Chico Xavier tinha na guarda da cama dele. Tudo passa. Então assim, zona de conforto... Momentos bons e ruins, né? Momentos bons e de ruins. Zonas de conforto e de desconforto. Alegria e tristeza. Né? Tudo passa. Agora, se a gente quer mudar as coisas e fazer tudo diferente em 2023, de fato, a gente precisa avaliar quanto tempo a gente está ficando em cada uma das zonas. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu já vivi muita zona de desconforto com esses dois aqui. Mas muita, viu, gente? Passa rápido, vai? Feedback é ao vivo. Passa rápido, né? O vivo é que estamos juntos, inclusive situações que o mundo trouxe para nós. É verdade. E estávamos do mesmo lado da trincheira. E não saímos da trincheira. Tentaram nos derrubar e não conseguimos. Mas o ponto aqui é o seguinte. Todas as situações de desconforto que a gente vivenciou, né? Nesses nossos anos juntos empreendendo, foram situações que hoje nos colocam numa versão muito melhor. É verdade. Seja as situações de desconforto que a gente provocou, seja as situações de desconforto que simplesmente apareceram na nossa vida. E diria que a gente está aqui bem hoje por causa dessas zonas de desconforto que a vida nos trouxe. Cada hora, era cada... Parecia um parque de desconforto, né, Carlos? Gente, mas não é o caos? E não é o próprio caos? Não é o caos ressignificado? Deixa eu te expor, Amanda, numa história que a gente... Ai, que medo. Que a gente vivenciou juntos esse dia. Na verdade, foi um bate-papo que a gente teve aqui na sede da Escola do Caos. É assim, é óbvio. E eu parto desse pressuposto. Eu acredito que a gente cresce muito na zona de desconforto, sim. Essa é a minha visão pessoal, né? Claro que eu provoquei o Alberto, mas eu acredito demais nisso. Agora, quando isso é muito intenso e por muito tempo, a gente vai batendo uma canseira, que outro dia eu falei para a Amanda, né? Falei, Amanda, que saudade. Lá do começo da minha carreira, quando eu tinha uma atividade que era um pouco mais operacional, eu acabava o dia... E, tipo, na hora que desligava o computador... O problema tinha acabado. E embora. Tinha acabado. Acabou. Eu saía do trabalho... Tá bom o que eu tinha para fazer. Eu fiz... E, no final das contas, acabou. Amanhã é outro dia. Eu confesso que eu, às vezes, ainda sinto vontade. A gente sente. Os nossos cabelos brancos, as nossas barrigas, tudo isso denuncia a zona de desconforto que a gente viveu na vida. Sim, é verdade. Mas é o teu negócio, né? A gente sonhou estar nesse lugar. A gente sonhou estar nesse lugar. E quantas pessoas não sonham ter o próprio negócio, né? Não ter patrão, né? Mas dói. Dói. Tudo na vida dói. E olha como a gente não é satisfeito com nada, né? Porque lá no começo da minha carreira, quando isso acontecia, putz, eu falava, não acredito. Mais um dia, essa mesmice, essa mesma coisa. Você reclamava. Eu quero mais. No final das contas, a gente tem uma dificuldade absurda de saber o valor do momento que a gente está, né? O valor do momento que a gente está. Que a gente possa valorizar cada momento. Porque cada momento é importante, traz aprendizado e nos prepara para o segundo momento. Para o futuro, né? Que a gente tenha muita gratiluz, né, Amanda? Gratiluz. Ah, gratiluz. Mas é isso que o... Gratiluz, não. Ele sabe que eu sou irritada com esse termo. Não, gratiluz, não. Você quer se queimar. Você quis me provocar. Você quer entrar na zona de desconforto com a Amanda, é só chegar para ela e falar gratiluz. Gratiluz, gratidão. Mas você falou, isso que o Andy está falando, né? De viver o momento, está no jeito Harvard de ser feliz, né? Do Sean Arcor, né? Para de projetar felicidade para um evento futuro, né? Vive ele agora. É isso. Tem mais convidado, Alberto Reutemann? Luciane Rezende, nossa querida amiga, diretora de RH da Unilever. A gente fez a mesma pergunta para ela. E aí, zona de conforto, desconforto? Vamos ver o que a Luciane diz para a gente aí. Bem-vinda. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou adorando poder estar aqui, contribuindo com vocês para essa importante reflexão que é sobre a zona de desconforto. Ela é boa ou ela é ruim? E se devemos ficar nela por quanto tempo? Eu diria que tudo é muito relativo, né? Depende de uma série de questões, mas basicamente, para mim, fica uma pergunta muito importante, que é o que de fato me agrega, ou nos agrega, permanecermos na nossa zona de conforto. Porque a gente sabe que a zona de conforto é inerente a todos nós. Mas, para atingirmos potenciais diferenciados, para a gente se autodesafiar na nossa capacidade de entrega, de resoluções de conflitos e etc., a gente precisa explorar muito mais a zona do desconforto. Então, para mim, é essa a reflexão mais importante. O quanto cada um de nós buscamos aí a nossa satisfação pessoal, a nossa melhoria de autoestima, a nossa expansão dos nossos limites, a nossa adaptabilidade e flexibilidade, o nosso desenvolvimento das habilidades, nesse universo que é o universo do desconforto que conforta. Tá bom? Espero que tenha contribuído aí para a reflexão de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Lu. Você sabe que te ouvindo, eu me lembro de várias situações na minha vida, né? Dessa questão da necessidade que a gente tem o tempo todo de ter previsibilidade da zona de conforto. A gente fica sempre mais confortável de saber que muitas vezes não vai mudar, ou se vai mudar, é só coisas para melhor. Ou então é o outro que vai mudar. A gente vive numa civilização que é acostumada a celebrar os momentos de subida. Subida do quê? Você pega a roda da fortuna. Vamos para um lado mais astrológico ou astronômico, na verdade, do tarô, que fala que você tem subidas e caídas na tua vida, né? Só que na nossa sociedade a gente está sempre acostumado a celebrar essas alavancagens. A gente se critica, dói, a gente repudia quem quebra, quem vai à falência, quem perde o emprego. Quem desiste do cargo de CEO. Olha, esse é um ponto interessante. Será que é o caso desse CEO que abandonou a zona de desconforto? Falou que é desconforto demais para mim. Não quero saber de zona de desconforto. Não quero saber. Tem dois dígitos aqui. Dois não, né? São onze dígitos. É, são muitos. Muitos dígitos aqui para o administrador fora dessa zona de desconforto. A gente pode falar da situação, gente. Está em todas as mídias aí. Foi hoje, né? Foi hoje. Na verdade, foi ontem, né? No dia que a gente está gravando, né? É, o presidente das lojas americanas, o Sérgio Real, apontou, chegou a mercado dizendo que foram encontradas inconsistências que somavam... Da ordem. De vinte bilhões de reais, né? Com uma empresa de valor de mercado de onze. E pediu afastamento do cargo, apesar de que vai acompanhar, né? Segundo o valor econômico, vai ter aí um acompanhamento dele. Mas é claramente um exemplo que a gente pode citar aqui. De fato, é o caso de alguém que chega e se depara com uma zona de desconforto do tamanho de vinte bilhões e fala assim, opa, se fosse um eu sairia? É possível a gente tentar precificar ou então mensurar a zona de desconforto e falar assim, a partir de X, estou fora. Não, e outra, se é um excelente executivo, será que não seria legal ele encarar esse desafio e resolver e descascar esse abacaxi? Ou não vale a pena nessa altura da carreira perder mais cabelos e aumentar o tamanho da barriga? É perder cabelo, ele já perdeu, né? É, não, ele já é, é verdade. Eu acho que é difícil. Vai cortar isso? Só pra saber. O ponto aqui fundamental, gente, é o seguinte, é que acho que essa questão é muito mais complexa, né? Do que uma questão pessoal, são esses executivos olhando até pra credibilidade deles. A gente nunca sabe tudo o que tem por trás. Porque é o seguinte, não, e assim, eu vou entrar numa briga que muitas vezes sei que eu não vou ganhar, e aí vou ficar com o cara que tentou e não conseguiu, assim como já aconteceu com tantas outras empresas. Gente, é um caso semelhante à ginasta norte-americana Simone Biles, lembram-se? Claro, exato. Que ela desistiu de competir em determinadas modalidades porque não estava bem. Estava lá, inclusive. Ela estava lá, parece que ela competia em alguma modalidade, modalidade não, alguma submodalidade lá da modalidade dela, ela escolheu onde ela ia, e algumas ela abriu mão e tinha chance de medalha, era, enfim, uma das favoritas, e desistiu. Então, o Sérgio Real fez a mesma coisa que Simone Biles. Não, porque é o seguinte, né, só porque a gente está aqui falando de desconforto, as pessoas realmente não podem achar, ah, apareceu um desconforto aqui, já vou logo me enfiar. Não, né, você tem que saber, escolher quais são as brigas. O sabático, vocês acham que é assumir que vai entrar numa zona de conforto ou desconforto? Eu vou tirar um ano de sabático. Não, eu acredito que o período sabático, inclusive, pode ser de extremo desconforto. Eu também acho. Porque você está se dedicando ali, né, a um processo, muitas vezes, de autodescoberta. Não, mas se é uma escolha da pessoa, se é uma escolha da pessoa, ela está predisposta a isso. A viver isso, né? A viver isso. Mas é que a pergunta que o Alberto fez é se é zona de conforto ou de desconforto, né? Eu acho que é desconforto, por quê? Acho que podem ser as duas coisas. Juntas. Depende, de repente, do que a pessoa vai descobrir na sua autoanálise, né? A gente erra achando que vai ser uma zona de desconforto. É que a gente não pode confundir, acho, zona de conforto com momentos de ósseo. Eu acho que são coisas diferentes, sabe? Eu acho que tem gente que sai da empresa, por exemplo, para ficar um ano estudando. Baita zona de desconforto. Será? É, eu vou parar de trabalhar, eu adoro trabalhar, vou ficar... Claro que vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente tem que tirar determinados rótulos. Falando assim, sabático, por exemplo. Ah, é, você vai ficar paradão? Não, vou trabalhar, vou estudar muito, fazer pesquisa, vou viajar. Vou descansar e vou pensar na minha vida, vou colocar minha cabeça no lugar. Pode ser zona de desconforto também, porque eu vou lidar com os meus fantasmas. Quem é um viciado em trabalho, descansar ou tirar um período sabático pode ser um baita desconforto. Baita desconforto. Meninos, estamos falando demais, acabou. Chega. Então chega. A gente estava entrando na zona de conforto e... Ah... Então deixa eu só falar uma última coisa para o ouvinte. Você consegue ter determinados momentos para que o ócio, em alguns momentos, consiga me dar energia e força para os desconfortos do dia a dia. Ou seja, equilíbrio. Equilíbrio. É isso. Equilíbrio sempre. Equilíbrio. Então, para mudar as coisas em 2023, equilíbrio. Zonas de conforto com zonas de desconforto. Se inscreva aí no canal, recomende este conteúdo para quem você gosta ou para quem você não gosta. Dá essa moral, compartilha aí nas redes sociais. Vê se serviu para você, manda para mais alguém. Pode ser um conteúdo bacana para ajudar a galera a se desenvolver e a mudar no ano que está chegando. E se você não gostou, compartilha com os seus inimigos, que está tudo bem também. É isso aí, está tudo ótimo. Eles também nos interessam. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Fui. Andy, volte sempre, viu? Obrigado. É, sinta-se em casa, viu, Andy? Voltarei mais vezes. Que tal semana que vem, então? Pode ser.